Salve salve heróis do meu mais uma vez canal Rush My Magic E dessa vez galera gravando de noite com o som ambiente Como a Lúcia gostou e ela manda no canal então o som ambiente tá aí Mas... pois é Como é de noite no máximo que vocês vão ouvir o canto aqui são dos morcegos e não dos passarinhos O que eu vim fazer nesse vídeo aqui? É algo muito simples gente Existem pedras elementais né, vocês sabem disso Elas servem como conversor elemental, pra você bater com outras propriedades Elas servem como produtoras de flashes e elas custam um dinheirinho A de fogo aqui ó, Flaming Heart, ela é mais rarinha e ela custa um dinheirinho a mais do que as outras no Exchange E ela normalmente é a que o pessoal consegue vender legal né As outras são mais fáceis de obter, são mais difíceis de você conseguir vender E recentemente eu tava numa live e fui colocar os Mystic Frozen pra vender O rapaz na live e eu não lembro o nome dele, desculpa agora Mas é uma dica de alguém daqui das lives do canal tá Ele chegou e falou, cara, dificilmente você vai vender E realmente eu não vendi nenhum Do Mystic Frozen Só que aí, pô, eu não quero ficar com isso guardado mano Porque eu tô dropando aos montes e eu não quero ficar com esse tantão guardado O que que eu poderia fazer? Assim como tem equipamentos do Eden quando aparecem e não serve pra merda nenhuma e coisa e tal Ou as vezes assim ó, esses scrolls aqui que eu não vou conseguir vender É, seria simplesmente colocar aqui e tava tudo certo né Vou chegar aqui ó, e botar Cada um custa 90, beleza, tava bonzinho Só que custa 90 gente, 90 cada um Se você conseguisse vender no Exchange era 3 mil em cada um Qual é a jogada? Teleportar aqui pra Payon, pra Payon e vamos lá A gente vai converter isso tudo em flecha Vou converter isso tudo em flecha Então a gente vai vir aqui E vocês vão ver Que assim, tudo bem Eu fatoraria 3 mil se eu conseguisse vender lá Descontando os 10% Daria Descontando os 10% Daria Um total de 2.7 Aqui eu tô convertendo em flecha Então cada 10 vira Cada um vira mil né Ou seja, cada 10 vira 10 mil E vamos lá Vamos convertendo aqui Eu tinha pra converter em natureza grandiosa também Beleza Porque eu tô precisando de flecha de terra Então é bom também fazer isso Então, vamos lá Estamos convertendo Dava pra fazer 33 vezes isso Tipo, eu tô dropando muito lá O pano nas fenômenas E como vocês podem ver aí Eu tô já com 50% do 96 E já tô de OBS 61 Quando eu comecei o arranque na quinta-feira passada Eu tava de OBS 58 Então, assim Realmente O arranque tá maravilhoso Pra conseguir o pai Tipo, a cada dois dias Eu tô Quer dizer, a cada cinco dias Dois jobs Mais ou menos Esse pega Porque assim Eu tava perto do final Do Do 58 Então, já considerando como 59 Eu fiz algumas continhas Vai dar Até o job 65 A cada cinco dias Dois jobs Então, eu tô satisfeito Né? Mano, eu Ainda tem muito pra se fazer Tem mais quatro E aí a gente vai Fazendo as conversões aqui Três Quatro Beleza Agora Eu simplesmente Vou na lojista De novo Né? E vou mandar vender As flechas Então Essa jogada Que Que falaram na live E depois eu fui Fazer E realmente É excelente Fazer desse jeito Opa Porque Tipo Fiquei com muita flecha Aqui, né? Cês tão vendo Então aqui eu chego E boto O máximo Delas Cês venham 100k aqui Ops Volto pra cá Volto pra cá É que essa merda Ficou na frente Mano Eu não queria Clicar nisso Mas Acabei clicando Agora Que saco Tá Sai daí Sai Aí agora A gente vem Venda 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 de novo E aí Vocês podem ver Né? Pô Cada É Cada 10 Virou 10 mil E 10 mil Vira 10 mil É Vira 10 mil zenes Ou seja Pra cada Cristal Virou Mil zenes E mil zenes Você receberia 2.700 Né? Se fizesse Na loja de troca No exchange Mas Infelizmente Como Não Não tem como Fazer via exchange Vai desse Vai desse jeito Mesmo Né? Já que tá difícil Vender pelo exchange Pelo menos Já faço a grana Aqui E pô Olha Olha aí Acabei de faturar Cerca de 300 KK E ainda sobrou Um monte de flecha De cristal Pra mim Aqui Olha que beleza E aí Então aqui As minhas flechas De cristal Essas daqui Eu deixo guardado Pra poder utilizar E vocês viram O tanto de dinheiro Que eu fiz Sendo que Se eu botasse Pra vender Direto o cristal Seria 90 Cada um Né? Então Olha a diferença Cada cristal 90 Cada cristal Pra mim Virou 1K Então Se vocês Não estão conseguindo Vender Façam desse jeito E Por que Que eu tô falando isso? Porque muita gente Tá falando aí Ah Eu vou guardar Os gelos místicos Né? Os místicos frozen Pra Porque vai valorizar E vai ser vendido Pra caramba No episódio Juno Bem gente Isso dropa com muita facilidade E lá No Cia Eu sei muito bem Que não tá sendo fácil De vender O gelo místico Mesmo com o episódio Juno Porque apesar do calabouço de máquina Necessitar Na maioria das vezes Boa parte dos bichos lá É tipo fogo Ainda assim É O pessoal Não Não tá comprando tanto Porque Isso é Facilmente obtido Eu tô conseguindo Tirar Nas penômenas Cerca de 50 Gelos místicos Por dia Então Vocês veem A facilidade Que isso dropa E penômena É um lugar Que muita gente Upa Ela anuncia Ainda Mesmo já Com Classe 3 E tudo mais Mesmo tendo Calabouço de magma O fenômena Ainda é um lugar Muito competido E aí Você Imagina Que o servidor Dropa Aos montes Isso Então todo mundo Tem isso Muito acumulado E aí Não vão Nesse pensamento De Ah vou guardar Porque quando chegar lá Eu vou vender tudo E vou ficar rico Milionário Não vai ser bem assim Porque Se você tá pensando Desse jeito Muita gente também Tá pensando Desse jeito E aí Você vai botar lá Vai vender pouco Ou não vai vender nada E aí É Gastou dinheiro Pra Pra Botar lá Na lojinha Porque vocês Tem que gastar Um dinheiro Pra botar na lojinha Também E aí Já perdeu Algum troquinho Que você poderia Não ter gasto Né Então Passando essa dica De conversão Pra flecha Vender flecha Direto na lojinha Certo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da dica Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Obrigado.